Olá Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo, Prefeito Municipal. Eu quero fazer aqui um esclarecimento sobre uma manifestação sendo realizada hoje, inicialmente no centro e agora na porta do condomínio que eu moro. Vamos lá. São pessoas incentivadas por agentes políticos tipo vereador Jorge Gelo, tipo deputado Durico Júnior. O que acontece? Houve uma invasão de uma propriedade particular, uma fazenda na saída de Teixeira indo em direção ao Cobaça foi invadida na administração passada, não só por pessoas carentes, mas por pessoas que têm o poder econômico, que investem em infraestrutura de abertura de ruas, investem em monitoramento, investem em posteamento e as pessoas dividem os terrenos para gerar uma especulação imobiliária e depois vender os terrenos. Então eles querem que a prefeitura desapropria a área e pague por essa área. O dono da propriedade estimou o valor da terra em torno de 14 milhões de reais e a prefeitura não vai comprar uma área por um valor milionário para cidadãos nescrupulosos, a grande maioria, estarem ali especulando e vendendo o lote depois, lucrando em cima do dinheiro da prefeitura que é para investir em prol da coletividade. Os poucos cidadãos que estão lá que realmente necessitam de moradia têm que seguir o curso normal, se cadastrar na Secretaria de Habitação e de Bem-Estar Social para receber o aluguel social e entrar na fila do conjunto habitacional. Esse é o certo. Mas a grande maioria lá não precisa lotear e tem lotes para vender. Nós já temos prints de conversa e venda de terrenos. Então é muito fácil invadir uma área privada, usar uma pequena quantidade de pessoas que realmente precisam e lotear uma infinidade de terrenos para depois lucrar em cima do recurso do município. O município não compactua com esse ato ilegal e não adianta ficar fazendo esse circo que a gente está vendo aí porque a administração não vai ceder. É um ato ilegal, é um ato absurdo e o pior, incentivado por agentes políticos de nossa cidade acostumados a um modo desoperante de uma política corrupta que fere e estanca o desenvolvimento de nossa cidade. Então a gente não vai aceitar isso. Eu como gestor não estou cometendo nenhuma ilegalidade, muito pelo contrário. Estou zelando pelo curso natural e legal de como devem ocorrer as coisas. Então essa manifestação aí que está gerando desordem está incentivado por algumas pessoas, entre eles agentes políticos, todos com interesses de ganho monetário em cima do recurso do município. E isso não vai acontecer. Eu estou gestor para zelar pelo recurso, pela cidade e pelo cidadão de bem de Teixeira de Freitas. Vamos em frente. Um forte abraço.